Fala galera do meu canal, fala galera do meu canal, hoje eu vou trollar o meu fã no telismo aqui, a gente tava trocando umas ideias aqui, certo? E eu vou falar pra ele que eu tenho um irmão gêmeo, vamos ver, você já acredita? Será que dá pra mandar áudio? Dá. No telismo, sabia que eu tenho um irmão gêmeo? Galera, será que ele vai acreditar? Aqui, mandou, 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 stop, e vamos ver se ele vai acreditar, oi. Será que ele vai acreditar, cara? Sério? Ele falou sério, é, sério. Caramba, quer que eu manda a foto dele? Galera, daí eu vou pegar e vou botar uma outra roupa, daí eu vou fingir, entendeu galera? Essa é a foto do meu irmão, daí eu, tipo, vou mandar uma foto aqui pra ele, já volto. Galera, pronto, mandei aqui, ó, mandei essa foto, depois eu mandei essa foto, ele falou, ele é legal também? É. Vamos ver se ele acredita. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, acho que ele não vai acreditar não, galera. Eu sei não. Será que ele vai acreditar, galera? Será? Eu acho que ele não vai acreditar. Fala pra ele, manda áudio. Ai, galera. E aí, beleza? Nossa, nada a ver. E aí, beleza? Será que ele... Você sabe que eu sou o irmão gêmeo do Nicolas? Ai, eu acho que ele não acreditou, gente. Haha, caiu na trollagem. Caiu na trollagem, tô postando... Tô postando vídeo, tô gravando vídeo, caiu na trollagem. Ha, ha, caiu, caiu, caiu na trollagem. Olha isso, galera. Ele falou, sério, deu, é sério, deu. Quer que eu mande a foto dele? Daí, pronto, caiu na trollagem. Você sabe que eu sou o irmão gêmeo do Nicolas? Caiu na trollagem. Galera, se inscreve no canal do Nutelismo TV, beleza? Se inscrevam lá. E pronto. Caiu na trollagem. Caiu, caiu na trollagem. Tá gravando pro canal. Fala oi aí. Ele... Ah, não. Ah, não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. O formato aqui não é suportado. Caiu na trollagem. Salve pra você, Nutelismo. Nossa, que caída na trollagem. Galera, já se inscreva no canal. Já deixa o like. Esse vídeo vai ser postado amanhã. Mas, no caso, vai ser postado hoje. É, o horário que eu tô gravando, esse aqui é 1h43 da manhã, né? Mas tudo bem. Então, eu vou gravar, eu vou postar hoje. Aqui, ó. Vou postar hoje. Já passou da... Vamos ver. Fiquei até assustado. Oh, louco. Fiquei até assustado. Eu vou postar esse vídeo amanhã. Porque... Não, vou postar esse vídeo hoje por causa que já passou da meia-noite. Ficou até assustado. Louco, louco, mano. Eu não tô irmão gêmeo não, beleza? Tipo, é uma brincadeira. É uma trollagem. Vou postar agora no canal. Então, é isso, galera. Isso é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E falhou! Tchau, tchau.